Você está ouvindo? Ah, moleque, olha aí a situação! Tamo junto com a banda da Canal Clandestino Channel Pera aí, deixa eu pegar a novela pra marcha, olha nóis aí mais uma vez Deixa eu pegar aqui meu telefone, levar ali o caminhão pra... Vê se eu consigo, né? Vê se eu consigo nada Essa nevinha aí não... Não dá uma porra nenhuma O negócio pra fazer o... O... Como é que fala? Colocar as câmeras, né? E... A equipe aqui... A estrada tá limpa A única coisa que tá... Que tá ruim é o... Deixa eu ser limpo aqui Ah, estraga os negócios tudo, né? Deixa eu colocar essa câmer na cabeça Deixa eu colocar essa câmer na cabeça Vamo lá É... Tinha um tempinho bom já que não... Que não... Que não pegava a neve assim, hein? O que tá meia? O que tá meia? Ah, só pra... Ah... Ah... Caralho, tô sentindo as mãos... Ah... O rapaz já tá trabalhando com a gente, né? E... O patio do David tá todo fodido aqui Ninguém veio trabalhar ainda O rapaz já tá trabalhando com a gente, né? Eu tô mais na... Fazendo a parte da Administrativa Vou falar assim Pegando os trampos e tudo Procurando Os trampos pra fazer E eu tô dirigindo muito pouco agora Igual hoje mesmo eu tô levando isso aqui no mecânico Tá escorregando né A sala ainda tá limpa Ainda bem que eles limparam e jogaram sal Trocar a barra de direção Não é barra de direção Aqui chama de drag link É uma barra que sai daqui da Mais neve É tipo uma barra É uma barra que vai da parte de baixo aqui Até ali na barra de direção No braço de direção Tá ali dentro ali E colocar Montar a primeira Aquela videocâmera Aquela de Londres Ele vai fazer tudo hoje E eu tenho que voltar lá Pra acabar de fazer A papelada Um monte de coisa pra fazer Tinha que ir Tenho que ir em alguns lugares Mas aí a situação As principais estão boas né O foda tá Essas internas assim Igual a rua lá de casa Que eles não limpam né Já tem uns dois dias já Que tá nevando Não dois dias não Que começou a nevar Antes de ontem né Mais ou menos A temperatura Tá muito baixa Aí o que acontece Congela tudo Pra sair até do estacionamento Aí fica complicado Ascoração É tipo, eu moro nessa rua Eles não limpam Peguei o aquecedor no vidro Mas não está Está aquecendo E aí Vamos lá. Vamos lá. Valeu, cara. Ninguém foi para a escola, já que está de quarentena ainda, né? Vamos lá. Fica pensando, os mecanos trabalhando nessa situação aí, sem aquecedor nas oficinas, nem nada. Esse é um bagulho fodido. Escorrega não. Nada. 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 Nada.